Ele começou sendo um ator de composição, partindo de exterior para interior, mas depois não, ele realmente passou a ser um ator de grande densidade interpretativa, que realmente introvertia e expressava com muita... com a dimensão certa do personagem. Ele realmente procurava, não é só fazer aquele personagem, mas aquele personagem dentro daquele contexto. Como é que era aquele comportamento? Como é que era aquela época que ele apresentava tudo? Então, eu acho que essa visão global de teatro é que era a maior qualidade dele. Ele sempre, tanto na direção quanto na atuação, a preocupação dele era sempre com o conjunto do escritório. Eu acho que ele, como diretor, fazia direções muito orgânicas. Quer dizer, eu digo isso porque ele não inventava marcas arbitrárias para se exibir como diretor, dizerem, olha como inventava isso. Não. Ele criava inspirado diretamente no que o texto pedia. Então, não é que ele não fosse criativo, mas ele juntava a sua criatividade ao que, a melhor maneira de dizer, aquele texto, quem escolhia o texto, o que queria fazê-lo. Então, aí ele procurava o caminho para transmitir a riqueza que ele encontrava naquele texto. De maneira que ele era um diretor muito cuidadoso na maneira de apresentar tudo. Bom, no próprio Vejo no Asfalto, ele foi extraordinário. E ele, como composição, ele fez o fanho na pulga atrás da orelha, que era uma coisa fantástica, era uma loucura. Mas, depois, ele fez um espetáculo absolutamente extraordinário no Quatro Vezes Beckett, dirigido pelo Thomas. Não é o nome dele? O Gerald Thomas. O Gerald Thomas. E, depois, dirigido pela Isabel, ele fez mais dois Beckett maravilhosos das últimas coisas que ele fez. Mas, realmente, ele se tornou um ator de grande categoria, muito bem com a arte. Mas, ele tinha feito comédia bem com a Fernanda, a mulher de todos nós, que era a Fernanda, o Sérgio Ítalo, que foi o... Ele fez os textos do Milor, que a Fernanda, não é com a Fernanda, dirigido pelo Fernando. As colagens foram ótimas, ele fez tudo muito bem. Ele, ele analisava as próprias atuações e ele se interessava por coisas, novidades interpretativas, coisas. Ele estudava. Ele dizia, sei lá, o Grotowski. Não pense que ele dizia, ah, isso não é comigo. Não. Ele lia tudo a respeito do Grotowski. Ele viu o que podia a respeito do Grotowski. Para ele, toda... toda... toda linguagem teatral, para ele, era uma coisa fascinante. Mas, eu acho que, acima de tudo, essa dedicação era embasada por uma disciplina muito grande. O Sérgio tem um material a respeito da carteira dele que é uma coisa impressionante. Ele guardava tudo, ele anotava tudo. Ele sabia exatamente que tudo aquilo, para ele, era importante.